Bom dia, terça-feira, 5 de março, são 10 horas. Seguida, novamente, espaço para a música. Mas primeiro, um compromisso comercial. Sabão ativado só na Zol, o sabão da lavadeira. Para a roupa, só, 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 só na Zol. Sabão ativado, para a roupa ou mais ligado. Para a lavar, só, 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 só na Zol. O sabão ativado é para a roupa ou mais ligado. Sabão ativado, ativado. Para a Zol, só na Zol, só na Zol. Toda a gente que encontrará um sorriso. Pois todos sabem já Que quando o amor me namoro Parece que a vida andei namorada também Que quando o amor me namoro Ficaram aqui esquecidos. Bem, deixa cá ver. Temos um caso grave de mau uso. Pés abrotalhados, ossudos, deformados. Mas tenta ser cuidadoso. Os cordões estão bem tratados. Pronto, talvez não seja abrotalhado. É jovem. E rápido. A postura não é boa. Não anda direito. Não erga as costas. Mas e tu, esquerdo? Ele inclina-se em cima de ti e olha como tu estás. Será tímido. Aposto que é um homem calado. Vocês falam mais comigo do que ele alguma vez falou. Ainda aí estás? Sim. Sim, quando comecei a arrumar vi que ficaram aqui uns sapatos e era para hoje. As pessoas iam compreender. Não me custa nada. Sim, mas causas-te no domingo. Não tens coisas mais importantes que tratar. Sim. Vá, não te demoras. Amanhã tens de entregar as chaves. A vizinha de cima acha que é a minha mãe. Especialmente agora. Coitada, só está preocupada. Mas eu às vezes não tenho paciência. Sabem que ela nunca sai de casa? Nunca. Durante anos o meu pai não quis pôr aqui um telefone porque ele já sabia. E desde que o fez, as únicas chamadas que recebemos são as dela. Esta mulher adora telefones. Convenceu o bar inteiro a meter um? É assim que ela faz as compras. Quando eu era miúda, só o café é que tinha telefone. Ela ligava para lá e obrigava o filho do dono a fazer-lhe as compras todas. A fazer-lhe os recados. Não me vai largar enquanto eu não sair daqui. Mas aí comece por onde? Não tenho coragem de mexer nas coisas do pai. Não tenho coragem de mexer nas coisas do pai. Agora percebo o meu pai que não deitava nada fora. Os objetos que cá deixamos são a única prova de que passámos por esta vida. Reordenam constantemente a memória que quem cá fica vai tendo de nós. Deixava-me vir com ele todos os dias. Eu aprendi tudo. As vizinhas estavam sempre a insistir com ele para que me mandasse para a modista, mas ele nunca fez caso. Não se metia na vida de ninguém, nem deixava que se metesse na dele. Por isso não dava nas vistas. Trabalhava, tomava conta de mim. Nem ao café ia. Direto para casa, sempre. Calado. Aprendi a ler-lhe a expressão. Sempre senti que ensinar-me era como o presente dele para mim. E agora parece que foi tudo em vão. Falta-me a coragem. E a vizinha sempre a ligar para aqui. A meter-me medos na cabeça. A liberdade do meu pai andava sempre de mão dada com obediência. Dizia que se eu fizesse o que esperavam de mim, ninguém se meteria na minha vida. Não sei quando, nem onde. Mas quando dei por mim, estava a dizer que sim ao rapaz. Foi tão arrastado para isto como eu. É um túmulo. A vizinha diz que é melhor assim. Que mais vale um estranho calado do que uma paixão assolapada. Ah, desculpa, ainda não estão prontos. É que o meu pai... Obrigada. Não, não, hoje é o último dia. Pode passar cá ao final da tarde. Obrigada. E aí Tchau, tchau. 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 Domingo, vocês vão, mas eu fico aqui. Sim? Ainda aí estás? O I só está ao telefone com o fantasma. Olha lá, o que é que te deu? A mim? Não. Vizinha? Sim. Agora que o meu pai não está cá, quem é que lhe vai pentear as ondinhas negras? Não se preocupe, fique entre nós. Aliás, obrigada. Acabei de aprender o ditado ao contrário. Faz aquilo que eu faço e não aquilo que eu digo. Mas uma coisa, o Pedro ainda lhe faz os recados? Às vezes. Então seja um doce e diga-lhe para ele espalhar pelo bairro que o sapateiro não fecha. Só muda de gerência a partir da manhã. Nós falamos sobre isto. Melhor para ti. Não, não, não. A vizinha falou. A vizinha falou e falou e falou e eu só a ouvi. Domingo eu não vou. Se entretou de tudo até agora, acho que também consegue resolver. Peço-lhe desculpa por mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peço-lhe desculpa pela demora. Estão aqui. Obrigada. Abrem-se neste momento as portas do quartel do Carmo. Começam a movimentar-se as viaturas de guerra que aqui estiveram em frente ao quartel do Carmo. E numa faia tremenda da multidão. Corte-se no 15 mil. Começam-se no 15 mil. Começam-se no 15 mil. Começam-se no 15 mil. Tentão acalmar o povo. Mãe. Tente numa faia tremenda da multidão. Silêncio profundo! Silêncio! 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 Já ouviste o que se passa nas ruas? Já. E então? Acho que está na hora da vizinha sair de casa. Achas? As pessoas estão doidas? Não estão doidas, estão felizes. E tu? Não vais esperar a ruas? Sim, daqui a pouco também vou. Lembra-se de quando eu decidi que não me casava? Desde esse dia que eu vivo livre. E com a certeza de que a liberdade acabaria por chegar a toda a gente. O microfone aberto. Ouvindo a multidão. Ruídos dos carros de combate em movimento. Apenas o ambiente podemos transmitir. Porquanto as palavras de um homem... Bastou correr o risco de um pequeno gesto de coragem. De afirmação. De amor. E ela está aí, parece. Têm uma palavra. Têm uma palavra. Têm uma palavra. Têm uma palavra. Eleito! Um oficial do exército pede um silêncio digno, um silêncio de dignidade à multidão. Vai entrar neste momento no quartel de Carmo a viatura que tem como nome de batismo Bula. Perguntaremos, desculpe, tecnicamente que carro é este? Esta é uma viatura anfíbia, chai-me. O espetáculo de caros militares pejados de civis não é comum, não se vê de facto todos os dias. E amavelmente, sem um gesto de violência, sem uma provocação de força, as forças armadas estão a tentar desanudiar as suas viaturas. Avançam o AMR dos civis, dos populares, que os inundaram totalmente e que os cobrem como um cacho humano. É só por agora. Passo. Mas eles teriam ido ou teriam de ser o Alecão? Não, demais, sabe? E vamos lá. Vitória, vitória! Vitória, vitória! Vitória!